Com todas as mudanças que veremos nos próximos anos, onde as equipes terão que criar seus carros do zero, é normal que algumas equipes arrisquem mais do que outras, como é o caso da Ferrari, por exemplo, como você pode ver aqui nesse vídeo, que promete um carro e motor bastante ousados para essa nova temporada. E é nesses riscos que o chefe técnico da Mercedes e um dos responsáveis pela criação do novo carro da equipe, James Allison, acredita que algumas equipes irão acabar se perdendo um pouco. Ele diz, Imagino que, como os carros são tão novos e tão diferentes, um ou dois carros no grid vão errar muito e terão um ano terrivelmente doloroso. E esse risco existe para todas as equipes, inclusive as maiores, já que um projeto às vezes pode parecer muito forte durante as simulações, mas nas pistas, durante a pré-temporada, ele pode se mostrar um desastre total em comparação com os adversários. E Allison acredita que muitas equipes terão ideias incríveis e que deixarão todos de boca aberta, e que todas essas inovações que acabarem dando bons resultados nas pistas, com certeza serão copiadas tanto por eles, como por todas as outras equipes no grid. E sobre todos esses riscos envolvidos no novo projeto, ele finaliza, Tentamos abrir caminho pelo campo minado, pegando todas as pequenas caixas de tesouros que podem ser encontradas entre as minas terrestres, para no fim começar com um carro que, nós esperamos, que nos deixe já no início da temporada na frente do grid. Mas e aí, qual o seu palpite? Quem serão as equipes que vão errar feio em seu carro nessa temporada? E aí, qual o seu palpite? E aí, qual o seu palpite? Tchau.